Fala Nação Santista, aqui é o Zanoncelo, se inscreva na Santos TV Jogar um clássico sempre é difícil, a gente ainda é um time em construção Se for ver desse ano, o pessoal até comenta na final da Libertadores Quantos jogadores ficaram, quantos já foram embora, então nós somos ainda um time em construção Então é normal essa oscilação que a gente tem, mas estamos evoluindo Claro que é doloroso perder um jogo desse, mas quinta-feira nós já temos outra final Como nós sempre falamos, vamos jogar todos os jogos como se fossem finais E vamos conseguir esses três pontos dentro de casa Sim, com certeza, a gente conta muito com o apoio da nossa torcida A gente sabe que como na Vila a gente é forte, como a nação é o nosso décimo segundo jogador E quinta-feira com certeza nós vamos fazer um grande jogo É uma partida muito difícil A equipe do Fortaleza está na parte de cima da tabela Está brigando para ir para a Libertadores Então nós sabemos que vai ser um jogo muito complicado Mas com certeza nós vamos tratar o jogo como uma final para vencer o jogo Nação, vocês são o nosso décimo segundo jogador, vocês fazem a diferença Com toda certeza, jogar na Vila Belmiro para o adversário é muito complicado Então a gente fica esperando vocês quinta-feira para uma grande batalha Tamo junto Tchau